o que vocês pediram está aqui o conteúdo que você vai ver diversas pessoas cobrando para te passar nesse vídeo eu vou te mostrar o passo a passo o detalhe de detalhe para que você consiga construir a sua loja na nuvem shop eu vou focar muito em dropshipping nesse vídeo mas se você não faz dropshipping e quer configurar sua loja o seu e-commerce na nuvem shop com certeza esse vídeo vai te ajudar Fala gurizada Rafa Nascimento na área e no vídeo de hoje nós vamos configurar a sua loja dentro da nuvem shop foi muito pedido para mim esse vídeo nós estamos aqui hoje para te mostrar a configuração passo a passo assim como eu sei que vocês gostam mas antes eu tenho que te pedir para que você deixe o seu like se inscreva nesse canal porque a gente está em rumo aos 100 mil inscritos nesse canal aqui e eu tenho certeza que você vai me ajudar a alcançar esse número de pessoas porque quanto mais pessoas inscreveram nesse canal mais pessoas são ajudadas mais pessoas conseguem construir seu negócio e tudo mais e a roda gira e todo mundo fica feliz cara então por favor se inscreva nesse canal e é claro se tocar no teu coração agora é mais se tocar no teu coração assim comenta também deixa um comentário ali tipo um foguinho vamos lá Rafael tamo junto cara se tocar no teu coração tá só se tocar se não tocar pode deixar assim não precisa comentar nada e tudo bem né eu faço esse vídeo aqui que dá o maior trabalho fazer esse vídeo não tem noção do trabalho que é fazer um vídeo assim mas cara aí você não vem aqui nem para comentar mas tudo bem fica tranquilo fica mais ó mais aí ó tá e antes de qualquer coisa chega chega de brincadeira mas para você que caiu aqui de paraquedas e não sabem o que é a nuvem shop a nuvem shop é uma plataforma de criação de sites atualmente ela é uma das plataformas mais conhecidas da América Latina inclusive ela recebeu um aporte de mais de 2 bilhões de reais e se tornou um unicórnio com a valorização de empresa de cerca de 16 bilhões de reais ou seja nós estamos falando de uma empresa bem pequenininha né mas é uma empresa que está começando tá então para você que fica preocupado pô mas essa plataforma isso eu nunca ouvi falar no dropship não sei o que cara eu tô falando de uma empresa grande uma empresa que entrou no mercado valendo e é por isso que eu tô falando dela se não se fosse uma qualquer coisinha na esquina a gente não ia falar então é uma empresa grande uma empresa avaliada em mais de 6 bilhões uma das maiores da América Latina então é por isso que nós estamos fazendo esse vídeo aqui tá não ia ser qualquer coisa também que a gente ia trazer para vocês e como eu sei que esse vídeo vai ficar um pouco grande eu vou te falar agora quais são os passos que a gente vai seguir para que assim a gente consiga fluir melhor esse nosso tutorial passo a passo aqui nós vamos fazer 8 passos serão 8 etapas para que a sua loja seja construída configurada com fornecedor produto tudo tá então serão 8 etapas sendo elas então primeira toda a parte de criação de logo e slogan e identidade da tua loja até mesmo a parte de nome você não faz ideia de qual nome colocar a gente vai falar sobre isso segunda parte criação de conta dentro da plataforma da novenshop então a gente vai criar junto a conta lá eu vou te mostrar tudo como é que faz terceira parte criação de logo então a gente vai criar um logo para a sua loja lá no canva e sim você vai ganhar o template para que você possa criar seu logo também com base no que eu vou criar aqui então fica tranquilo que no decorrer de cada passo vai ter uma série de bônus 4 passo então configuração geral de dados dentro da novenshop então todas as configurações ali de contato tudo mais tudo que você precisa a gente vai fazer o nosso quinto passo então vai ser vinculação de getra de pagamento e também de pixel de facebook dentro da novenshop então toda essa parte de como vincula como que a gente integra tudo mais eu vou te passar isso aqui também sexto passo a instalação de aplicativos então aplicativo que vai fazer a integração com a sua loja e o aliexpress vai te mostrar como fazer essa integração como configurar ele também pode ficar tranquilo aplicativo de atendimento de whatsapp vou te mostrar também então fica tranquilo aí que você sabe que o vídeo eu mostro detalhe detalhe para que você não fique com nenhuma dúvida e o sétimo passo e não menos importante subir produtos na sua loja então a gente tem que subir produtos na sua loja para que a sua loja possa vender alguma coisa então a gente vai puxar algum produto do aliexpress dentro da loja também usando o aplicativo vou te mostrar também como configurar o produto ali descrição dizem até que vai ter um material bônus aí sobre cópia dizem não sei vai vamos descobrir no final desse vídeo aqui e a última etapa trazer clientes então a gente precisa fazer tráfego já ele tráfego pago ou tráfego orgânico para que a gente consiga trazer clientes só ter uma loja não nos coloca no mercado basicamente ter uma loja só faz com que a gente tenha loja mas a gente precisa atrair clientes e eu vou te mostrar como fazer isso no final desse vídeo também então fica de olho aí que serão oito simples passos para que a gente possa ter nossa loja consolidada dentro da nuvem shop então bora começar a primeira coisa que a gente precisa fazer é criar um nome criar o slogan ali da nossa loja né então a nuvem shop ela te ajuda a fazer isso vai eu vou deixar aqui embaixo o link tá o link do ferramentas da nuvem shop aonde basicamente você consegue entender melhor qual nome escolher para sua loja então uma coisa que é bem legal aqui ó que a gente pode vir aqui embaixo ó nomes para empresas se eu clicar aqui ele já me dá uma ajuda eu faço aqui eu escolho algumas opções eu vou criar junto com vocês aqui a gente vai escolher um nome com base nisso com base nas ajudas que a própria nuvem shop vai nos dar certo? mas antes de fazer isso preciso que você escolha uma coisa a sua loja vai ser genérica ou nichada isso é uma das coisas que você precisa escolher quando você começa no mercado de dropshipping precisa entender basicamente se você vai vender uma gama de diversos produtos diversas categorias por exemplo como exemplo o próprio mercado livre a magazine lisa ou americanas que vendem de tudo um estilo marketplace mesmo ou então se você vai ter uma loja específica uma loja nichada para um nicho por exemplo nicho pet por exemplo nicho de mães nicho de bebê ou nicho também de esportes tanto faz mas uma loja nichada é algo focado em um nicho específico você vai trabalhar bem aquela pessoa naquela pessoa específica inicialmente eu recomendo que a grande maioria das pessoas comece com lojas genéricas a não ser que você por exemplo é um lutador você luta e tal você é apaixonado pelo esporte por muay thai box não sei aí sim faz sentido para você o que criar uma loja desse nicho porque você sabe o que essa pessoa quer o que essa pessoa consome agora digamos que você é um dentista e você nunca praticou nenhum esporte quer criar uma loja de box sei lá um exemplo cara você não vai conseguir trazer produtos que realmente façam o que essa pessoa queira então o que eu recomendo hoje existem diversas ferramentas aqui no meu canal mesmo eu mostro como encontrar produtos mas existem diversas ferramentas que mostram tendências de produtos do momento então se você tem uma loja genérica você não fica limitado a isso sem falar que o aliexpress é uma infinidade de produtos de fornecedores de oportunidade para que você possa testar diversos produtos então se você ficar limitado no início eu vejo isso como um ponto negativo de certa forma então eu recomendo que você crie uma loja genérica certo então inicialmente eu vou criar uma loja genérica aqui para que a gente consiga fazer todo o passo a passo aqui junto então vamos lá vamos botar no meu computador aqui vamos escolher aqui agora basicamente o que ele pede aqui para mim primeiro escolha um segmento para sua marca arquitetura artesanato beleza e cosméticos e outras outras opções segmentos vamos ver aqui se tem mais alguma coisa educação informática via a gente cara eu vou como a gente não tem uma uma loja específica de algo uma loja nichada aqui tá falando vários segmentos digamos que nada se encaixa no que eu quero porque eu não quero digamos abraçar nenhum nicho então eu vou colocar aqui um nicho de eu vou escolher aqui informática e tecnologia qual palavra não pode faltar vamos pensar uma palavra aqui que remeta a minha loja eu gosto de pensar tá gente em nomes genéricos por exemplo fácil então coisas que remetem a pessoa olhando a loja vai falar fácil utilidade utiliza vamos botar oportunidade compra então eu gosto de trazer coisas que o próprio nome da loja já fale por si então aqui então aqui então aqui eu vou colocar alguma coisa voltada a utilidade 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 vamos colocar aqui utilidade off utilidade new e aí ele vai me dando ideias aqui de nome está tete utilidades utilidade conect conect utilidade utilidade conect 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 olha aqui já me deu uma outra ideia gente conect ofertas pensei numa numa nome de loja aqui bem legal é uma mistura com o que ele me deu de ideia então eu não tinha nenhuma ideia antes eu tô criando aqui junto com vocês tá eu não pensei nada disso antes então eu tô criando aqui junto e eu conecte 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 promoções acho que é conecte promoções então acho que fica legal conecte utilidades também utilidade box 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 das oportunidades box da utilidade conecte vamos ver se passa mais uma coisa o sistema em site utilidade digital gente eu gostei desse conecte aqui eu acho que o nome vai ser conecte conecte que se a lógica conecte agora mesmo acho que o nome vai ser aqui ó conecte conecte o nome vai ser conecte promoções conecte promoções o nome vai ser uma moto aqui conecte promoções acho que vai ser conecte promoções gostei acho que vai ficar legal com as promoções conecte promoções conecte promoções conecte promo vamos ver se a gente não acha não gostei muito desse nome não gente isso aqui vai mostrar o que eu tô fazendo junto com vocês ó não gostei muito desse nome não vamos ver aqui vamos ver aqui box promo box promo gostei box promo vai ser o nome box promo então o nome da nossa loja vai ser box promo pronto já foi decidido até eu vou escrever vou escrever ele aqui na minha tela box promo esse vai ser o nome box promo vai ser o nome da nossa loja agora eu vou voltar aqui e eu escolhi agora junto com vocês um slogan para nossa loja gerador de slogan aqui vai ser vamos botar aqui pegamos box promo eu vou colocar aqui eu vou colocar viagem turismo vamos botar aqui viagem turismo não detenimento e lazer próximo insira o nome da nossa loja box promo ó gostei esse nomezinho ficou bonitinho seu divertimento está aqui aproveite ao máximo embarque nessa aventura diversão da família sua melhor experiência o mundo mais cara que ele me deu ideias com base no que eu tinha colocado né mas deixa eu voltar ali vou colocar outro eu coloquei ali viagens não se encaixou muito então vou colocar aqui botar roupas e acessórios só para ver o que vai vir de ideia aqui box promo o seu estilo está aqui personalidade e atitude ó tu viu que ele traz ideias referente ao nicho né tendências complexas acessíveis tendência não gostei criaram outro vamos ali vamos ver se a gente acha o segmento aqui de tecnologia informática porque esse segmento é mais de inovação talvez vamos ver aqui com essa tecnologia da da com essa o mundo da tecnologia tecnologia futuro começa agora cara não não é o que eu quero vamos ver aqui ó a marca número 1 gostei a marca cara olha só como é que vai ser o nome aqui gente marca número 1 ó vamos ver aqui mostrou aqui para nós a marca número 1 foi isso que tá aqui aqui ó marca número 1 aí me trouxe uma ideia que é o seguinte ó eu vou colocar assim ó box promo a número 1 número 1 quando o assunto é promo a número 1 quando o assunto é promo pronto criamos o nome da nossa loja criamos o slogan da nossa loja certo então a etapa número 1 da nossa loja foi concluída e cara a gente tirou isso aqui em dois minutinhos rapidinho então gente nome não se apegue em tanto ao nome tá o nome não vai influenciar em tanto nas suas vendas olha como eu queria aqui com ajuda da nova shop de forma rápida o nome então criei também seu nome o importante também que você faça esse tutorial já fazendo junto comigo precisava voltar o vídeo volta mas vai fazendo junto comigo porque assim você já vai chegar no final desse vídeo já com sua loja pronta então isso vai te dar já um êxito assim muito bom que vai te ajudar a continuar nessa nesse caminho beleza o nome já tá pronto agora a gente vai escolher basicamente vamos voltar aqui vamos voltar vamos escolher uma preta de cores já vamos deixar a identidade visual da nossa marca pronta vamos antes de nós fazer o nosso logo vamos para essa parte aqui vamos subir aqui onde é que tá aqui preta de cores acessar a paleta de cores cores populares aqui ele já me dá umas ideias de cores a gente com base botar temáticas amarelo vermelho populares deixa eu ver aqui uma coisa a cor foi copiada ah ele já me dá ó gente isso aqui é legal ó ele já me dá uma ideia de que? de várias cores para que eu possa utilizar na minha loja e o melhor que elas se combinam digamos assim para depois quando a gente for editar o nosso tema automaticamente a gente já consiga só vir aqui e copiar o nome da cor certinho então é uma coisa que dá para a gente fazer para pegar a identidade visual da nossa marca por exemplo eu tô gostando muito dessa identidade aqui ó são cores mais vivas mais vibrantes deixa eu ver aqui temáticas ó já tem outras cores aqui tipo um degradês vamos ver aqui vamos ver aqui uma outra cor uma outra alguma coisa eu queria alguma coisa com vermelho gosto de vermelho aqui tá legal essa aqui ó eu vou favoritar ela aqui ó eu vou deixar ela favoritada pronto já tem uma lista de cores já tenho o meu logo o meu logo não desculpa o meu nome o meu slogan agora a gente vai para o passo número 2 que é criar nossa conta dentro da Nuvem Shop certo então o nosso segundo passo aqui na hora de criar a nossa conta dentro da Nuvem Shop um ponto bem importante de citar é que nós conseguimos para o canal até falei no último vídeo que a gente conseguiu um link aonde vou deixar até aqui na descrição o link tá gente aonde você vai clicar nesse link você já vai ver aqui ó um benefício exclusivo com o Rafael Nascimento de 25% de desconto na sua primeira mensalidade junto com a plataforma então para quem não sabe a Nuvem Shop é uma plataforma paga tá assim como as diversas plataformas que a gente tem no mercado mas ela tem preços muito acessíveis os planos iniciais ali vão começar em 49 então se você utilizar 49 reais né se você utilizar o nosso cupom vai sair 37 reais fora que com esse cupom você ganha esse desconto além de 30 dias grátis ou seja você tem 30 dias para testar a ferramenta para depois você decidir se é aquilo que você quer mesmo e por último você ainda tem 90 dias de isenção de taxas por cada venda realizada então você ganha isenção disso tudo também então cara olha só o quanto esse link do nosso canal tem poder e a gente pode te ajudar então vou deixar o link aqui embaixo cria sua conta usando esse link você vai ter toda essa série de benefícios que eu acabei de te falar perfeito? então já vou criar aqui junto ó nome da sua marca não é Connect Promo como é que era o nome mesmo aqui ó Box Promo ah eu curti a nossa lojinha vai ficar muito top lojinha não é respeito nossa mega loja Box Promo tem que começar assim já escreva seu e-mail aqui você vai colocar o seu e-mail tá eu vou colocar o e-mail aqui que eu tenho e você vai criar vai definir uma senha perfeito? aí aqui tu só aceita os termos e bom criar tá criando vamos ver aqui você já deu o primeiro passo rumo ao seu sucesso agora precisamos de alguns dados do seu negócio para te ajudar da melhor maneira seu nome aqui você vai colocar o seu nome número de telefone se você tem o Instagram já da sua loja ou não você já coloca aqui se você não tem você pode colocar depois por exemplo eu não tenho eu vou deixar para colocar depois então eu vou colocar aqui o seu nome eu vou colocar aqui o seu nome eu vou botar aqui Rafael nascimento e aqui o número de DDD você coloca o seu eu não vou colocar agora vou deixar para colocar depois também mas já coloca o teu eu vou deixar prontinho aqui um próximo em breve ficará pronta um, dois, três pronto já criamos olha que rápido em questão de minutos ali em segundos na verdade a gente já criou o nosso painel esse aqui é o painel que você vai mexer na sua loja configurar essa aqui é a nossa famosa dashboard onde você vai mexer em tudo configurar cada etapa tá aqui ó seu teste termina em 30 dias você tem o cupom exclusivo se você criou sua loja e não apareceu esse cupom cara, cria de novo usando o nosso link que vai aparecer daí tudo certinho é muito importante isso tá porque isso pode ser um gás inicial ali para a sua loja um desconto uma coisa que já vai te ajudar no primeiro mês perfeito? vamos ver aqui para baixo basicamente aqui já vai te falar tudo o que você precisa ó outras tarefas que você precisa configurar coisas que você precisa fazer mas a gente vai fazer isso agora a primeira coisa que a gente vai fazer tá gente a primeira coisa que a gente vai fazer depois a gente vai criar o nosso logo já para deixar ele pronto para que depois a gente não tenha nenhum entrave na hora de configurar a nossa loja aqui o nosso design e tudo mais tá então fica ligado que agora a gente vai começar a criar nosso logo e a gente vai e essa já é a etapa número 3 ou seja, a gente já passou duas etapas estamos indo para a etapa número 3 que é a criação de logo na parte de criação de logo eu vou criar o nosso logo dentro do Canva tá uma ferramenta também gratuita aí online vou deixar o link dela aqui embaixo também se você quiser utilizar a ferramenta de graça que você consegue fazer diversos banners e logo lá então eu vou criar o nosso logo lá e é claro que eu vou deixar o template no link aqui embaixo para que você também possa utilizar o nosso template para se você achar que vai ser mais fácil fazer o seu logo usando o nosso template pode utilizar sem problema nenhum certo? então mais um bônus aí para você eu já vou pegar e vou criar agora aqui o nosso logo bom, já estou com o Canva aberto aqui eu vou vir aqui em cima ó criar um design e eu vou criar nessas dimensões aqui ó vai aparecer para vocês bem assim ó vai aparecer aqui as dimensões que vocês quiserem já padrões né mas eu vou aqui ó tamanho personalizado e aí eu vou criar nessas dimensões 575 por 230 ah Rafael, por que que tu vai criar nesse tamanho? vamos voltar aqui na Nuvem Shop ó se eu for aqui na Nuvem Shop virei aqui ó minha Nuvem Shop layout e eu viro aqui ó logo para sua loja que é onde eu vou carregar na imagem do nosso logo carregar logo aqui já vai falar para mim ó tamanho recomendado esse aqui é o tamanho recomendado então eu já vou ir lá criar já no tamanho que eles recomendam que é 575 por 230 pixel então eu já vou vir aqui e vou criar já estamos criando beleza pura uma coisa tá gente sempre procurem usar cores chapadas no fundo do seu logo tá para que assim fique mais fácil se você quiser remover a cor de fundo alguma coisa assim não use nada de degradê e tudo mais até para dar mais evidência no seu logo uma coisa que eu vou fazer aqui no próprio campo ó gente eu gosto de fazer eu já vou adicionando outras páginas para pegar a referência que nem aqui ó já gostei dessa fonte aqui deixa eu só confirmar ó aqui é uma fonte eu gostei dessa fonte acho que eu vou usar o meu logo vou dar um ctrl c nela aqui ctrl v vou colar ela aqui ó já tá aqui gostei dessa fonte vou dar uma diminuída então como é que eu vou fazer meu logo? eu vou pegando bases dos templates que o próprio campo me dá se eu digitar aqui logo logotipos botar logo vai aparecer algumas ideias aqui né ó opa desculpa vai aparecer algumas ideias aqui então o que eu vou fazer o que eu for gostando eu vou ir adicionando aqui tipo ah vou assistir essa letra posso ir adicionando gostei dessa imagem aí eu vou adicionando aqui embaixo você pode escrever aqui tá gente alguma coisa ó e ele já vai te dar por exemplo promoção uma palavra-chave e o Canva mesmo vai tentando te dar opções né vou fazer o seguinte ó gente eu vou vir aqui na home também e o próprio Canva aqui me dá ó logotipo eu vou criar um arquivo logotipo só pra mim puxar referências aqui de logos que eu acho que vai me dar mais opções ó aqui já me deu muito mais opções ó só criando um arquivo novo né então vou puxar daqui alguma coisa também olha esse aqui é legal também tá vamos voltar lá deixa eu digitar aqui box como é que era o nome box promo box promo vamos editar aqui as cores um e já o que eu tô fazendo aqui eu já tô fazendo a gente chama de de rabisco já tô fazendo aqui uns rabisco pra ver como é que vai ficar se eu quiser essa ideia aqui box promo beleza isso aqui é mais pra mim testar as fontes tá gente pra mim ver quais fontes que vão ficar legal promo tá aí eu vou aqui em efeitos e eu vou tentar aumentar um pouco essa espessura aqui ó for aqui já tem fontes principalmente as fontes que são vazadas no meio eu posso vir aqui em efeitos ó e dar uma aumentada na espessura e tudo mais aqui eu vou aumentar um pouco só pra ver beleza gente fazer o seguinte ó pra também esse vídeo não ficar muito extenso só na parte de criação de logo eu vou dar uma acelerada aqui e aí depois eu venho com vocês já com o logo do jeito que eu quero fazer show do jeito que eu quero fazer Gente, só um adendo aqui antes de eu finalizar o nosso logo Ó, aqui eu tava pensando em cores pra mim botar esse carrinho aqui, por exemplo Aí eu voltei aqui no nosso gerador de paletas, ó E eu cliquei em cima, ele já copiou, a cor foi copiada Aí eu volto lá pro Canva e seleciono aqui cores Vou nesse maisinho e eu posso colar aqui, ó Por exemplo, dá um CTRL V e ele já cola a cor certinho que eu vou utilizar Tipo, ó, se eu pegar esse verde aqui e voltar lá Dá um CTRL V, ó, já vai botar na cor da minha paleta de cores Então como a gente tinha usado essa paleta aqui Eu vou seguir nessa linha aqui Então eu já vou colar ali a linha de cor que a gente tinha definido Então só pra ti, o porquê usar a paleta de cores Pra te seguir uma linha, né? Principalmente quando tu fica em dúvida de qual cor utilizar Vou fazer o seguinte, pra esse vídeo não ficar tão grande Eu vou fazer aqui e depois eu volto com ele pronto Certo, gente, já consegui finalizar o meu logo aqui No final ficou assim, ó, gente Ficou um logo bem minimalista, bem simples mesmo, tá? Lembrando que eu fiz aqui ele, acho que em cerca de 10, 15 minutos Então você pode trabalhar um pouco mais em cima dele Trazer novas formas e tudo mais Eu, por exemplo, queria usar, botei aqui compras, ó No Canva, apareceu outras opções Acabei usando isso aqui Trouxe uma outra variação de cor aqui também Que eu achei bem legal E trouxe uma outra variação com um homenzinho aqui pra cima Mas eu vou utilizar, a princípio, eu vou utilizar essa daqui mesmo, tá? Eu mudei a cor da nossa paleta de cores Eu gostei mais desse tom aqui, ó Esses tonzinhos mais pastéis aqui Então já curti um pouco mais Vou usar esses tons aqui Certo? Então agora eu vou pegar e vou baixar Aqui, cuidem, tá, gente? Talvez vai aparecer vídeo Aí você coloca em PNG E coloca pra baixar Não, pera aí, é que eu botei baixar todos Selecione só a página 1 aqui, tá? E coloca PNG Coloca aqui PNG Aí, ó Só página 1, baixar Pronto Aí Fechou Já tô baixando tudo pra mim ali Top Agora vamos voltar lá pra nossa Nuvem Shop Pra nossa loja E vamos carregar o nosso logo aqui Pronto, já carreguei aqui Automaticamente já vou dar um salvar alterações E aí pronto Já tá carregado Aqui ele deu a opção também, gente Se você vir aqui, ó Favicon O que é o Favicon, gente? Lá aqui em cima, ó Tá vendo que o Nuvem Shop tem um Favicon Aqui o Canva também O próprio Google tem São essas imagenzinhas pequenininhas lá Então você pode também criar dentro dessa proporção aqui O seu logo dentro dessa proporção pra colocar aqui Então é uma ideia, tá, gente? Eu não vou colocar aqui, mas você pode fazer aí na sua casa Como você achar melhor Certo? Eu recomendo que você coloque Eu só não vou pôr aqui pra esse vídeo não ficar mais extenso Agora vamos personalizar aqui o seu layout Clica aqui em personalizar layout E é aqui onde você vai editar tudo o que acontece na sua loja, tá, gente? Toda a parte de design da sua loja, de layout Um ponto bem importante aqui O próprio Nuvem Shop já deixa na configuração de mobile Ou seja, de celular, ó Sua loja é assim em celular Ela já mostra como é que a minha loja fica no celular Mais de 60% das vendas são feitas por esse e-mail Então ela já avisa que mais de 60% das vendas são feitas no mobile, no celular As pessoas compram mais no celular do que no computador Eu diria que esse número no dropshipping é até maior Visto que a gente faz anúncios diretamente no próprio Facebook e Instagram Na grande maioria das vezes, né? Então automaticamente traz mais público que utiliza celular, certo? Aqui é onde a gente vai editar toda a parte de layout Mas antes eu quero voltar aqui e escolher um outro layout aqui, ó Posso vir aqui, ó Testar outro layout, ó E aí aqui ele já vai me dar diversas opções Então vamos olhar alguma opção aqui Que se encaixe com a nossa loja Aqui tem opções pagas, né? Mas vamos nas opções gratuitas Não precisamos pagar nada agora Vamos nas opções gratuitas Tem a Amazonas infantil Amazonas eletrônicos Vamos ver aqui Eu gosto dessa Amazonas, tá, gente? Eu gosto desse formato que eles têm Mas quando vê a gente acha algum outro mais legal aqui pra nossa loja Esse aqui parece legal, hein? Esse aqui tá bonito Esse aqui tá bonitão Vamos descer Vamos ver se a gente acha mais algum legal aqui Focus Aqui você pode clicar em ver loja demo Ele vai te mostrar basicamente as opções que tem Ó o Focus Como é que fica Então é legal É legal isso aqui É pra loja patch Também é legal Vamos ver se a gente acha Eu acho que Eu gostei mais Inicialmente Desse aqui, ó Esse tema aqui tá legal Gostei dessa loja aqui Vamos usar Vamos usar esse aqui Vamos testar esse tema aqui Ok, vamos começar Já vou aqui em cores da minha marca Eu já vou mudar Aqui já tá cor de destaque Cor primária Aplicação de textos E títulos E títulos Eu já vou trocar Já vou trocar a primeira coisa A cor dessa barra, ó Por quê? Pra não ficar da cor do meu Pra ficar certinho da cor do meu logo, né Então já vou trocar aqui Pra cor do meu logo, ó Já ficou tudo, ó Integrado Bonitinho Certo? Então vamos Cores aqui Essa cor de destaque Eu já vou trocar também Pra ficar na cor do nosso Nosso padrão ali Vamos ver aqui o que mais Aqui também Cor promocional Vamos trocar Vamos ir mais uma pegada Mais Mais viva aqui Vamos ir numa cor mais viva Nossa paleta aqui O que ele tinha Tinha um azul Vamos ver nesse laranjinha aqui Vamos ver nesse laranjinha Aqui nova cor Control V Pronto, ele contou mais pastel Beleza Eu vou dar um salvar rascunho Vamos clicar aqui pra voltar Beleza Cores Tipo Cabeçário Cabeçário Vamos ver aqui Cabeçário Cor secundária Beleza Mostrar em celulares Aqui a aba do menu, ó Gente Eu posso colocar ela pra mostrar E pra não mostrar Quer ver? Deixa eu colocar aqui pra mostrar em celulares A diferença que dá Ó, daí fica o menuzinho aqui em cima Se eu colocar pra não mostrar Esse menu aqui Ele já Se esconde Ó, já fica aqui Então é melhor deixar assim Barra de anúncio Aí eu posso colocar aqui Aí eu posso colocar aqui Frete grátis Vamos dar uma aqui Só pra nós ver Vamos salvar rascunho Olha, ó Frete grátis pra todo o Brasil Show Vamos voltar Colocar aqui Isso aqui a gente tá personalizando o layout, tá gente? Então vamos modificado Uma brincada aqui Te recomendo em casa Pegar os passos que eu tô fazendo aqui E também ir dando uma brincada Porque é só mexendo Que tu vai conseguir entender o que é cada coisa Mas é claro Aqui explica certinho Ó, página inicial Vamos ver aqui, ó Banners rotativos Eu posso clicar aqui Selecionar uma imagem E subir um banner Que eu quiser colocar na minha loja ali inicialmente Eu não vou subir nenhum banner aqui Mas pra você criar esse banner também Você pode criar lá no Canva De forma simples Muito fácil criar esse banner lá Só colocar as dimensões que eles indicam aqui Que você não vai ter nenhum problema Ó, só Cores principais Vamos ver aqui pra baixo Aqui, ó, gente Você vai ter os ícones, então Você vai ter os ícones Aqui, por exemplo O ícone 1 Que é o que tá aqui O frete Cartão de crédito Site Então você pode trocar esses ícones No momento que você clica aqui Pra trocar o ícone Já troca o ícone automaticamente, tá? Então você não precisa se preocupar com isso Aqui embaixo, ó, gente O ponto que é bem legal De a gente citar, ó É que conforme você vai Deixa eu selecionar aqui, ó Deixa eu ir fechando aqui Ó Fechando tudo Mas conforme você vai seguindo a linha Da tua esquerda aqui Da tua barra É a linha que tá aparecendo aqui pra ti Por exemplo Aqui a gente tá nos ícones, né? Então aqui a gente tá Informações de frete, pagamento e tudo mais Agora a próxima coisa Que vai vir É aqui, ó Mensagem institucional Então aqui você pode escrever alguma coisa sobre sua marca Banners de categorias Aqui você pode colocar uma ideia de seus banners Certo? Aí logo depois vem Módulo de imagem e texto Aí aqui você pode subir uma imagem Ela vai aparecer aqui Então aqui é tudo configurável, tá, gente? Então tudo aqui é configurável Pra que você possa fazer certinho De acordo com o que você precisa, tá? Então aqui, por exemplo Produtos em destaque Tudo isso você pode já configurar Na sua loja em si, ó Então você pode vir até aqui em ordem de sessões, ó E alterar, ó Banner posição 1 Mensagem pode alterar A ordem que vai acontecer Cada sessão aqui da sua loja Perfeito? Então aqui na personalização Não tem muito o que eu mostrar Um detalhe pra vocês Não tem muita coisa Porque é realmente só mexendo Que você vai brincando Com o que você quer pra sua loja Agora tá na hora A gente terminar Nossas configurações básicas Da loja em si Ali na Nuvem Shop Então vamos clicar aqui Em voltar pro painel administrador E vamos começar a configurar ela Beleza, já voltamos aqui Pro nosso painel administrador E aí agora A gente vai fazer O nosso etapa número 4 O passo número 4 Que é terminar algumas configurações Que a gente precisa fazer Então vocês vão aqui Em configurações Aqui embaixo, ó E aqui já vai ter Formas de envio Formas de envio A gente não vai colocar ainda Porque a gente vai utilizar Basicamente a forma de envio Da própria Drop-in Que é através de freques internacionais Mas a gente não vai conseguir Configurar agora Porque a gente ainda não instalou A Drop-in Mas a primeira coisa É que vocês vão fazer Meios de pagamento Então aqui a gente já entra Na etapa número 4 Barra número 5, né Que era a gateway de pagamento E pixel de Facebook Então vamos configurar tudo aqui junto Vou matar duas etapas aqui Aqui a gente vai ter Uma infinidade de oportunidades De gateway de pagamento Então a própria Nubenshop Vai te dar várias opções Só que, gente Você tem que entender agora Qual que é o seu momento Eu não sei qual que é o seu momento Como que você está estruturado Em questão de caixa Para começar o seu negócio E tudo mais Só que um ponto bem importante Agora É que você entenda que Dependendo do gateway Que você for utilizar Vai usar o pagamento Ou seja Vai entrar para você O pagamento Só depois de algum tempo 14 dias, 30 dias Então no dropshipping Geralmente a gente utiliza Para iniciantes Para quem está começando Que está sem caixa Tudo mais Que quer o dinheiro logo A gente chama de um gateway de mais um Que é justamente o que? Na hora aqui Na própria hora O dinheiro entra Que é o próprio mercado pago Então através do mercado pago Você consegue receber o dinheiro Do seu cliente no mesmo dia Ou seja Com o dinheiro do seu próprio cliente Você consegue fazer o pedido Para o seu fornecedor Isso é um ponto bem importante Porque isso vai te dar mais caixa Vai te dar mais segurança De fazer o giro Fazer o negócio acontecer Então o que eu pedi Para você fazer aqui É que você utilize o mercado pago Se você não tem uma conta No mercado pago Crie uma conta no mercado pago É coisa de segundos Para você criar Sua conta no mercado pago Certo? Para você pedir alguns dados E tudo mais Um ponto muito importante Que você precisa ser de maior Para criar uma conta no mercado pago Se você é de menor Pede para algum responsável Para você poder criar E tudo mais Usar os documentos Para poder utilizar Certo? Como é que eu te faço aqui Para configurar? Você vai vir aqui em configurar Você vai clicar em ativar E aí É onde você vai precisar fazer o que? O login No seu mercado pago Então eu vou fazer o login No meu mercado pago aqui E logo em seguida A gente já volta Então depois que você fez o login Automaticamente já acontece aqui Você já ativou o mercado pago Na sua loja Então o mercado pago Já está ativado Se você clicar aqui em editar Vai mostrar todas as integrações Mas tudo certinho No meu mercado pago Eu posso dar algum tipo de desconto No boleto Se eu quiser Alguma coisa assim Parcela mínima não tem Deixa eu descer aqui Processo de compra Sem sair da loja Ou ambiente do mercado pago Aqui gente Coloquem em processo de compra Sem sair da loja Para que o seu cliente não saia Digamos que ele está comprando Ali na sua loja Ele não saia De uma aba Para ir para outra aba Então se você selecionar Outra opção aqui Automaticamente ele vai terminar O processo de compra Em outra aba Dentro do mercado pago E isso pode acabar Causando alguma objeção Do seu cliente Na hora de comprar E tudo mais Então não faça isso Clica aqui Dá um salvar alterações Pronto Salvo Agora o próximo passo aqui E-mail Aqui você consegue entender Tudo que vai passar Digamos assim Na sua loja Por exemplo aqui A parte de ordem de compra Compra finalizada Você pode editar O e-mail que foi enviado Então aqui fica mais A seu critério Então aqui ele já Já informa para nós Como que vai ser O e-mail que vai ser enviado Para o cliente Então se a gente olhar aqui Por exemplo Ele vai estar tudo em código Mas Cada código Desse que tem parênteses Aqui É que ele está puxando Uma informação lá Por exemplo aqui Ele está puxando O nome do cliente Então obrigado O nome da loja Desculpa Obrigado por comprar Na loja tal Que é o nome da nossa loja Seu pedido Número da loja Então você pode alterar Essas escritas aqui Se você quiser Só não altera o código Só altera o que está escrito aqui Você poderá imprimir O seu boleto E tudo mais Se você quiser Aqui nesses e-mails É mais para a critério De você conhecer O que é escrito Na sua loja Certo Não tem nenhum Você não precisa fazer Nada em específico aqui É mais para você Entender tudo Eu gosto de passar Tudo certinho Para que você não tenha dúvida Carrinhos abandonados Também aqui Já vai mostrar para você Olá Só vamos Seu carrinho de compra Na loja E tudo mais Ele está esperando você Esses são os produtos Que você adicionou Para que você concluir Só compra aqui E tudo mais Aqui você pode criar Um cupom de desconto Também E colocar aqui Então é mais por isso Que eu estou te mostrando Vamos ver aqui WhatsApp Configurar seu WhatsApp Aqui eu recomendo Que você coloque O seu número de WhatsApp Coloque seu número de WhatsApp Que automaticamente Na sua loja Vai ter esse botão Aqui do WhatsApp Assim o cliente Se tiver alguma dúvida Alguma objeção Sobre o produto Você pode sanar Essa dúvida Pelo botão do WhatsApp Então aqui eu te recomendo Colocar o seu número Mensagem informativa Aqui gente É uma mensagem Que vai ficar lá no checkout Aqui você pode colocar o seguinte Você Colocar assim Compras Realizadas No cartão De crédito Tem Recebem Envio Imediato Boleto Bancário Pode Pode Levar O produto O produto Ele já Vai ser enviado Imediatamente E se ele escolher O boleto Vai levar até 3 dias Então se o cliente Está com pressa Ele vai querer escolher O cartão de crédito E para você Isso é benéfico Porque você já recebe O dinheiro na hora E boleto bancário A gente sabe Que muita gente Acaba não pagando Os boletos Então quanto mais A gente puder Evitar boletos Melhor Então vou dar um salvar Aqui Ah não esquece De marcar a caixinha Aqui tá gente Eu marquei a caixinha Enquanto eu estava falando Idiomas e moedas Só para confirmar Português Brasil Permissões para usuários Não precisa Opções de checkout Usar o checkout Na cor do meu layout Também Pedir telefone de contato Aqui eu recomendo Que você coloque Tá Pedir o telefone de contato Marque Aqui não precisa de nada Não Não Também não Aqui pode dar um salvar alterações Então Códigos Aqui não precisa Redicionamento Aqui não precisa Domínios Aqui vem a parte De domínios Tá gente Aqui você pode Vir aqui E adicionar Um novo domínio E aí você pode Adicionar Vamos lá O que é o domínio Tá Para quem tem dúvida No que é o domínio O domínio Nada mais é Do que o www.box O nome da nossa loja Aqui que é Box Promo .com .br Esse domínio Eu preciso comprar Ele num provedor De domínios Então eu recomendo Que vocês comprem Esse domínio Na Golderi Ou então na Registro.br Na Hostgator Onde vocês preferirem Certo E vocês comprem Esse domínio E automaticamente Quando vocês colocarem O seu domínio Aqui Clicar em salvar Domínio Ele já vai Te mostrar O que você precisa fazer Que vai ser Só copiar Um código Ali Mas ele tem Todo o passo A passo Aqui na própria Nuvem Shop Te mostrando Eu não vou fazer Isso porque Eu não vou comprar Um domínio Específico Para essa loja Aqui Mas para você Eu recomendo Que você faça Isso Porque o domínio Deixa a loja Muito mais profissional Tá gente Então é muito Diferente De você entrar Numa loja Por exemplo Box Promo .lojavirtual Nuvem.com.br Porque Tipo No loja Virtual Nuvem Não fica Uma pegada Mostra que é uma loja Que está começando Uma loja recente E tudo mais E pode fazer Uma mobilização Para o seu cliente Então eu recomendo Que você já Compre o seu domínio O domínio Você vai gastar Em torno de R$39,90 E você vai pagar Uma vez por ano Só Então pode ficar Tranquilo Que não é algo Recorrente É só uma vez Que você vai pagar Então você pode Clicar aqui No site da Golderi Mesmo Aqui a própria Nuvem da Importante Só é possível Vincular domínios Adquiridos anteriormente Se você não Comprou um domínio Personalizado Pode fazê-lo Em registro.br Ou na Golderi Com final Para final Com Então vamos ver aqui Se eu abrir a Golderi Aqui E eu vou colocar aqui Box Promo Ponto com Olha já diz Box Promo Já está em uso Aí o que acontece Digamos que O número das lojas Já está em uso Você pode colocar aqui Loja Box Promo Você pode fazer Outros testes Por aqui Por exemplo Loja Box Promo Tem disponível Então eu já posso Pegar aqui Já adicionar Ao carrinho Se eu quiser E justamente Já fazer a compra Perfeito? Então você pode Optar por fazer Já a compra Na própria Golderi E caso o seu domínio O nome exato Da sua loja Já esteja Sendo utilizada Coloca loja Promo Ah Rafael Coloca loja Antes do nome Desculpa Ah Rafael Mas eu coloquei Já está em uso Coloca então Alguma letra No final Com dois Tipo Loja Aqui Box Promo Loja Ou então Box Promo Loja Com dois A Também poderia Estar disponível Então você pode Dar uma brincada Ali para tentar Buscar o nome Da sua loja Certo? Então faça isso Para você conseguir Conectar o seu domínio Aqui Aí você joga ele aqui Dá um salvar Domínio E pronto Perfeito? Então agora A gente vai para a próxima Etapa Que é qual? Vem aqui em configurações Volta lá em configurações Códigos externos E aqui você vai ter que copiar E colar o pixel do seu Facebook Tá? Então se você não tem ainda Uma conta de anúncio no Facebook Se você ainda não tem uma conta de anúncio Se você não criou Um engenhecedor de negócios Lá no Facebook Para você configurar Manda aqui no comentário Se você quer que eu faça um vídeo Só sobre isso Explicando como criar uma conta de anúncio Como configurar ela certinho Um tutorial passo a passo Que eu vou fazer um vídeo Sobre isso aqui no canal Daí talvez você está vendo esse vídeo Dependendo do dia Eu já criei esse vídeo Mas eu acredito que você Que está vendo esse vídeo Você já tenha Essa conta de anúncio Então você só precisa vir aqui E colar o seu código É bem simples Só pegar Copiar lá o código Lá do próprio Facebook E colar aqui Não tem nenhum estresse Digamos assim Algo bem simples de fazer Mas caso você queira Que eu faça um vídeo específico Sobre isso Comenta aqui embaixo Que eu trago o quanto antes Já um vídeo Para que você consiga configurar certinho Certo? Isso serve também para Google Para tudo Verificação aqui Meta tag do Google Tudo você pode colocar aqui Mas eu só estou te mostrando aqui Onde é o Facebook Que é geralmente Onde a galera mais foca Que é o Facebook E aqui também você consegue Colocar o código do teu Analytics Show? Agora a gente já vai ir Para a próxima etapa Gente Que é justamente o que? Deixa eu vir aqui Em minha nuvem shopping Deixa eu te mostrar aqui Algumas coisas Que você pode fazer, tá? Se nós vir aqui Em canais de venda Você pode conectar aqui Com o Facebook shopping Com o Instagram shopping Mas lembrando Que você precisa Já estar no plano De R$99,90 É um plano um pouco superior Do que a gente vai escolher Eu escolhi o de R$49,90 Inicialmente Mas eu estou te passando Aqui as opções Que você tem Certo? Ou Instagram shopping Também Ou até mesmo Em marketplace Certo? Mas não vamos cadastrar Isso aqui hoje Até porque o nosso plano Inicialmente vai ser O de R$49,90 Mas se você já quer Inicialmente vai ser Investindo um pouco mais Se você tem condições E tudo mais Você pode já cadastrar aqui E já vai automaticamente Vincular com os teus canais de venda Outra coisa aqui Aqui é onde vai aparecer Suas vendas Quando você fizer vendas Então aqui em vendas Vai aparecer A lista de vendas Aqui nesse caso Você precisar fazer Alguma venda manual Aqui vai aparecer Essas pessoas Abandonarem carrinhos Nessa loja Então a pessoa foi lá Adicionou o carrinho Colocou as informações Mas não chegou a finalizar A compra Vai aparecer aqui Para que você consiga Mandar mensagem E recuperar Esse carrinho abandonado Produtos Aqui vai vir a lista De produtos Que a gente vai fazer Já na próxima etapa Categorias Categorias É onde você organiza Seus produtos Lembra que na hora Que a gente foi editar O nosso tema Apareceu lá Categorias Tudo mais Coleções Aqui você pode Criar coleções Por exemplo Aqui Vou clicar aqui Criar essa primeira coleção Aqui eu posso escolher Eu vou colocar aqui Por exemplo Eletrônicos Aqui eu já criei Uma categoria De eletrônicos Aí eu posso criar Mais uma categoria Vou criar uma outra categoria De casa Jardim Salvar Posso criar outra categoria De roupas Isso aqui gente Quando depois Quando eu for Subir os produtos Eu já posso Escolher um produto Que vai se encaixar Em cada uma Dessas categorias Deixa eu clicar Aqui em uma outra categoria Eletrônicos Casa Vamos colocar aqui Acessórios Ó Tá aqui já Já está aqui As nossas categorias Beleza? Já deixei algumas categorias Aqui pré-prontas Justamente Para depois Quando eu subir produtos Eu já ter elas aqui Aí depois A nossa sala Vai ficar organizadinha Bonitinha De acordo com as categorias Clientes Clientes Aqui vai ter Informações de clientes E contatos Depois Marketing É onde eu posso Cadastrar algum cupom Por exemplo Aqui ó Cupons Criar cupom Eu vou botar aqui Box Box 15 Porcentagem de compra 15% de desconto Criar cupom O que eu posso fazer gente? Eu posso pegar agora Ir lá naquela mensagem Padrão do carrinho abandonado E colocar lá Usando o cupom Box 15 Você ganha 15% de desconto Então esse cupom É um cupom legal Para o carrinho abandonado Então eu posso pegar aqui ó Por exemplo Box 15 Dá um copiar Ver aqui em configurações Mensagem informativa WhatsApp E e-mail Aqui em e-mail Eu posso descer Carrinhos abandonados E eu posso descer E colocar aqui ó Você pode concluir sua compra E ganhar 15% de desconto Extra Usando O cupom Box 15 Clique no link No seguinte link Aí vai ter o link ali Vamos salvar Pronto Já configurei até um desconto Para que as pessoas Abandonem menos o carrinho Para quem abandonar o carrinho Automaticamente vai receber esse e-mail Então aqui já é Promoções Tá gente? Aqui você consegue criar promoções Por exemplo 2 por 3 por 2 2 por 1 Ou desconto Por quantidade Eu gosto muito Isso aqui ó Ao comprar 2 Você ganha 10% de desconto O nome Vou botar aqui ó Acima de 2 Na idade 10% de desconto Eu gosto bastante Isso aqui Porque já vai aparecer Lá para o seu cliente Na hora Que você subir o produto Vai aparecer na loja Já esse dado Que é Se você comprar Acima de 2 Você já ganha 10% de desconto Então aqui ó Todos os produtos Limitar Utilização por data Não Criar promoção Aqui eu vou botar 2 Esqueci de botar Pronto Coloquei Outras ferramentas Aqui é mais Para você colocar Alguns aplicativos Que podem te ajudar Aí a gerenciar melhor Mas eu não Inicialmente Você não precisa disso aqui Tá gente Não precisa Os aplicativos Que eu vou te mostrar aqui Já são o bastante Para você começar Certo Que é justamente O que a gente vai fazer Agora Que é a nossa etapa Basicamente A etapa número 6 Tá A etapa número 6 Já está indo para a reta final Aí a etapa número 6 A gente vai configurar A aplicativos Dentro da sua loja Então acompanha Agora muito comigo A etapa número 6 Chegou a hora então De a gente conectar Fornecedores Com a sua loja O próximo passo O passo que a gente tem que fazer É fazer o nosso login Criar a nossa conta Dentro da Dropi Que é a ferramenta O aplicativo Que a gente vai utilizar Dentro da loja Para conectar o AliExpress Que é a nossa base De fornecedores E infinidade de produtos Dentro da nossa loja Lembrando que a Dropi Ela trabalha Tanto com fornecedores Internacionais Ou seja Da China O AliExpress E tudo mais Ou fornecedores nacionais Também Certo Eu vou deixar o link Da Dropi aqui Que é o único aplicativo Que você consegue fazer A integração atualmente Na Nuvem Shop Com o AliExpress Vou deixar o link Aqui na descrição do vídeo E é só clicar ali Que você vai cair Basicamente Nesse painel aqui Então você vai vir Aqui dentro da Dropi E vai criar uma conta Para você Que nem por exemplo Aqui eu já vou criar Uma conta Para mim aqui Rafael Olha o cachorro chato Aqui Nascimento Aí você vai colocar O seu e-mail O seu celular E criar duas senhas Aqui basicamente Certo? No caso Confirmar Criar uma senha E confirmar Ela embaixo E depois Você vai dar Em experimentar Grátis Perfeito? Eu vou criar aqui E eu já volto Beleza Já criei minha conta Aqui Já está carregando Aqui para mim Olá Fornascimento Tudo mais Tudo certinho Quem já utiliza Por exemplo Um Deezer Da vida Ou a própria Nimble Para processar pedidos Vai se familiarizar Basicamente Com todo esse layout É muito parecido Digamos assim As funcionabilidades São as mesmas Então aqui você consegue Trazer produtos Do Aliexpress Editar produtos Configurar frete Eu vou mostrar aqui Para vocês O passo a passo De cada uma dessas coisas Tá bom? Vamos lá Primeira coisa Que você precisa fazer Deixa eu vir aqui Em produtos Você vai vir nessa casinha Aqui em importar produtos Logo em seguida Você vai vir em importar Pela URL E aí aqui É onde você vai jogar A URL do seu produto Mas primeiro Você precisa conectar O seu A sua dropi Com o Aliexpress Então vamos fazer aqui Basicamente isso Você vai vir aqui Na parte de configurações Logo em seguida Você vai vir em integrações E aqui vai ter Aliexpress Você vai clicar em Aliexpress Você vai clicar aqui Em conectar Antes você precisa vir Em aceitar os termos Na verdade Clica aqui em aceitar os termos E vai abrir para você Isso aqui Vai abrir para você Basicamente Já fazer o seu login Dentro do Aliexpress Então aqui Se você já tem Uma conta no Aliexpress Já cadastra aqui Se você não tem Gente Cri uma conta E depois vem aqui E cadastra Tá bom? Então é muito importante Que você já tenha uma conta Eu vou cadastrar Minha conta aqui Já cadastrei aqui Minha conta do Aliexpress Olha ali Já ficou verdinho Já conectou automaticamente Show? Então eu já fiz essa etapa Agora a próxima etapa Que eu tenho que fazer Eu tenho que voltar lá Para minha loja Da nuvem shop Voltei aqui Para dentro da plataforma Da nuvem E aí eu vou vir aqui Embaixo Meus aplicativos Vou clicar em meus aplicativos Isso Aí eu vim aqui Em drop E eu vou clicar aqui Em adicionar Adicionar Vou vir aqui Em instalar aplicativo Aqui no cantinho Botãozinho roxo Instalar aplicativo Aí vai pedir permissões Eu vou dar um aceitar E pronto Olha só que legal Dentro da drop Automaticamente Já ficou conectado aqui Verdinho Com a nuvem shop Com a express Tudo conectado Certinho Agora a próxima etapa Que a gente precisa fazer Gente É vir aqui Em fretes globais Aqui embaixo Fretes globais Olha Tá aqui como frete grátis Preço do frete Frete grátis 25 dias corridos Vem aqui Em editar frete E aqui tem como você Optar Por exemplo Aqui Prazo mínimo zero E eu vou colocar aqui E vir Duta 20 Aí ele vai dar Uma estimativa Do dia tal Ao dia tal Vou colocar aqui Do dia 3 Do dia 20 Ao dia 7 13 e 20 Gosto que eu deixasse assim Frete vai ficar Frete grátis Agora vamos voltar Lá pra nossa nuvem Lá pra nuvem Vamos lá em configurações Formas de envio Aqui você vai precisar Colocar agora o seu CEP Você colocou o seu CEP Colocou certinho O endereço ali Logo em seguida Vai aparecer isso aqui Pra você Certo Aí você coloca Certinho Formas de envio Você dá um salvar E aí aqui embaixo Vai aparecer Nome da opção De frete Tudo mais Certinho Eu vou vir aqui Eu vou apagar Os correios E vou deixar Somente A drop Frete Tá bom Só pra ficar Certinho pra você Como que tem que fazer Ali Porque as vezes Antes quando a gente fez A configuração Não tinha ainda A drop Porque a gente não tinha instalado Ainda o aplicativo Agora já apareceu Já fechou Na questão De frete Se não quando chegar Na parte de fazer o check out Finalizar a compra O seu cliente não vai conseguir Finalizar por conta disso Então agora O seu cliente já consegue Finalizar normal Perfeito? Aí agora Passa uma etapa Que a gente vai fazer Gente A gente vai subir A nossa No caso A nossa sétima etapa Agora é subir Produtos na nossa loja Mas antes Eu quero te mostrar Uma coisa aqui Muito importante Clica aqui em minha nuvem Se você for aqui Em páginas Nessa parte de páginas É basicamente Toda aquela parte De cabeçalho Aquela parte de baixo Sabe? Que aparece Políticas de privacidade Quem somos Compa Todas aquelas páginas Sabe? Basicamente Você vai precisar Criar cada uma delas aqui Você vai ter que vir aqui Criar página Criar página em branco Ou você pode escolher Já alguma Das que estão aqui Então por exemplo Eu vou pegar E vou criar Política de privacidade Cria Ó E ele já vai me dar Aqui Aqui basicamente Ele já me dá A ideia da página Que eu preciso ter Então basicamente Ele já me dá Tudo aqui pronto Uma coisa que eu Indico você É ler certinho Isso aqui Pra ver se você concorda E principalmente Nesses pontos Que estão laranjas Nesses pontos Que estão Laranja aqui Vai ser onde vai ser Inserido o nome Da sua loja E tudo mais Então por exemplo Deixa eu dar um salvar Aqui embaixo Deixa eu vir aqui embaixo Só criar página Ó A página foi criada Vamos lá em páginas De novo E vou criar Mais uma página Posso criar A página Quem somos Ele já me dá aqui ó Automaticamente Nessa página Sugestão É que você coloque O que? Quem você é Como seu negócio Nasceu Tudo mais Dizer um pouco Sobre a sua loja Então aqui eu te sugiro Colocar já Isso Mas Todavia Se você quiser Eu vou deixar aqui embaixo No link da descrição Uma pasta E nessa pasta Vai ter padrões De páginas Então como é que é Vou te mostrar agora aqui Vai ter um pdf Deixa eu pegar E compartilhar aqui Vai ter um pdf São vários pdfs Onde cada pdf É uma dessas páginas Então raciamento de pedidos Quem somos E tudo mais Para que você consiga editar Então basicamente Você pode pegar Abrir esse pdf Por exemplo Políticas de privacidade Aqui Não Prazo de entrega Por exemplo Deixa eu abrir Prazo de entrega Aqui para vocês E aqui como é que fica O prazo de entrega Para qualquer lugar Do Brasil Varia Então essa página Você pode pegar Só vir aqui Dar um ctrl c Copiar isso aqui E lá na sua loja Por exemplo E lá na sua loja Vira aqui E dar um ctrl v Colar Certo Então você pode copiar Também as páginas Que eu tenho Como exemplo Ou usar as próprias Páginas Que a nuvem Dá de ideia Então vou deixar O link aqui Na descrição Também Para que você possa Utilizar isso De forma mais fácil E já conseguir Criar suas páginas Muito mais rápido É muito importante Que você tenha Essas páginas Lá embaixo Elas vão ficar Lá no cabeçalho Certinho Isso aqui Por lei É obrigatório Tá gente Então adicione E se você quiser Adicionar as páginas Que eu te recomendei É só vir aqui Adicionar página E colocar em página Em branco Tá Adicionar página Em branco Porque aí vai vir Uma página Em branco Basicamente E você adiciona O título Que você quiser Prazo Prazo de entrega Aí você vem Vai lá no pdf Que eu te mandei Por exemplo E dá um Copia lá O que tá escrito Copia bonitinho E volta ali Na tua página Volta aqui Onde nós estávamos E cola ali Certinho Aí depois Você só precisa Fazer o que Só dar uns enter Aqui Pra ficar bonitinho Dá uns espaçamentos Pra ficar bonitinho Igual estava lá No nosso pdf Perfeito Então Esse aqui é um formato Que você pode utilizar Também Caso você não Queira usar Os padrões Da própria nuvem E queira utilizar O que eu te mandei O link Tá ali na descrição Próxima etapa É a gente subir produtos Na nossa loja Antes de a gente subir produtos Eu já quero te pedir Pra que você deixe o like Nesse vídeo Se você ainda não deixou E comenta um foguinho Se você tá curtindo Esse conteúdo Porque eu preciso saber Se tá valendo a pena Todo esse tutorial Todo esse passo a passo Aqui pra vocês também Então comenta aqui embaixo Massa demais Bota um foguinho Um aviãozinho Qualquer coisa Pra eu entender Que vocês estão curtindo Sétima e penúltima etapa Chegou a anoitecer Aqui já Mas basicamente Agora tá na hora De a gente subir produtos Pra sua loja Esse é um ponto Muito importante Porque eu vejo Que muita gente Não sabe Às vezes O que escolher Pra subir na loja Qual produto escolher Como anunciar Esse produto E principalmente O que vai vender Então pra você Que não faz ideia Do que subir Na sua loja Eu vou deixar aqui A capa de um vídeo Depois você vai Ali no meu canal Aqui no meu canal Aqui embaixo E pesquisa Por esse vídeo aqui Método gringo De minerar produtos Para dropshipping Então ali Eu te mostro Todo o passo a passo Do básico Cara Do básico A avançado De como você faz Pra encontrar produtos Lucrativos Pra sua loja Dropshipping Aqui eu vou te mostrar Como que você Sobe esse produto Na sua loja Mas primeiro Você tem que escolher O produto Eu peguei aqui Um produto qualquer Só pra gente Mostrar mesmo Eu subindo ele Então vem aqui Na tela do meu computador Basicamente a gente Tá aqui na dropshipping A gente tá na dropshipping Eu abri a dropshipping Eu vou vir aqui Ó No cantinho Aqui vai ter essa casinha Aqui Eu vou clicar na casinha Que basicamente É importar produtos Então eu vou importar produtos Eu clico ali em cima Agora eu vou vir aqui Em importar Pela URL Tá? Eu vou clicar em cima De importar pela URL E ele vai me pedir Qual URL Do meu link Do meu fornecedor Qual produto que eu escolhi Tá gente? Eu peguei um produto qualquer Aqui no AliExpress Tá? Peguei um reloginho aqui Justamente já peguei Esse produto Pra ninguém achar Que eu tô influenciando A escolher produto Então eu peguei um produto Que até então Muita gente fala Que tá saturado em si Então eu peguei justamente Um relógio Certo? O produto ele custa R$19 E o frete dele Custa mais R$19 Tá? Então vai dar Em torno de R$40 R$42 O custo desse produto Eu vou copiar A URL aqui em cima Copiei a URL Voltar lá na dropshipping E vou colar a URL aqui Vou dar um importar Ele vai começar a carregar E nesse certo momento Ó Produto importado com sucesso O que ele faz? Ele leva o produto Do AliExpress Pra dentro da dropshipping E aí agora aqui Eu edito ele Ó Que nem eu vou colocar aqui Ó Eu posso editar depois O nome aqui Como eu quiser e tal Né? Mas eu vou deixar ele Por exemplo Eu vou apagar aqui Vou deixar Relógio luxuoso Fretes Eu vou colocar aqui Ó Frete internacional Que é o frete da dropshipping Aquele que tá gratuito Que a gente configurou antes Categorias Eu posso já colocar Na categorias Que a gente tinha criado antes Lembra que a gente criou Lá as categorias Bonitinho? Vou colocar acessórios aqui Aí eu já posso vir aqui Na parte de descrição Tá? A parte de nome Gente Eu gosto de criar nomes Para os produtos Por exemplo Aqui seria Relógio quartz Luxuoso Feminino Então eu gosto de trazer Essa pegada de criação Criar realmente um produto Assim Não um relógio feminino Nada muito genérico Eu trago como se fosse Uma marca mesmo Para aquele produto Então é uma ideia Que você pode ter aí Na hora de criar Vou aqui em descrição O que eu faço aqui? Eu apago geralmente tudo Tá? E eu edito a descrição Lá dentro da Nuvem Shop Eu já te mostro Como você faz isso Mas então Aqui primeiro você apaga Variações Tá? Variações Aqui ele já vai Ó Vai ter as variações Que tem A primeira é a 3511 Que é a Rose Gold Vamos ver a diferença Das variações aqui Rosa 3511 Rose Gold Ó São modelos diferentes Ó E tem custo diferente De modelos Ó Vamos ver aqui É ó Tem um modelo Que o pratinho Tá mais barato Mas eu vou usar qual? Vou usar o prateado E o rosa Eu não vou trabalhar com esse aqui Eu não gostei muito desse aqui Vou trabalhar só com o outro Até pra mostrar pra vocês Ó Esse aqui eu não vou trabalhar Eu só desmarco ele Aí eu coloco aqui Rosé Prata Beleza Tudo certinho Aqui se não tiver traduzido Você traduz Você traduz aí Você traduz ali Mas o meu já traduz Automático Vou vir pra cá Agora eu vou Colocar a barrinha lá pro fundo Ó E vai ter o preço E o preço promocional O preço é como se você Fizesse uma comparação Por exemplo aqui Ó Eu clico aqui em editar Alterar todos Eu vou alterar todos os preços Eu vou colocar aqui R$159,90 Eu vou aplicar E o preço promocional Eu vou colocar aqui R$99,90 Ó O que ele faz? Depois na loja vai aparecer bem assim D$159 por R$99 Então já fica Já uma comparação de preço Faço isso aqui Aí eu dou Fotos aqui Eu venho em fotos Vou ver as fotos que eu quero Tipo essas fotos aqui Eu não quero Eu já vou desmarcar Você só desmarca ela Já não aparece Geralmente eu desmarco Tudo que tá em inglês E também o que for De imagem Daquele outro modelinho De relógio Ó Por acaso aqui Só tem modelinho Do que eu quero mesmo Mas vamos ver Se tem alguma coisa De imagem repetida Eu já posso apagar também Ó Essa imagem aqui É a mesma lá de cima Então eu vou tirar Essas duas aqui Vamos ver Essa aqui é a mesma Lá de cima também Essa aqui também já tem Vamos ver Essa aqui é a mesma dessa E essa é a mesma dessa Deu pronto Vamos salvar Salvar produto Ele vai começar a salvar E vai começar já a levar Aguarde exportando imagem Então ele tá exportando Lá pra minha nuvem shop Se eu quiser Eu posso clicar aqui Ver produto na nuvem shop Ou então abrir a nuvem shop Aqui direto também Deixa eu ir aqui em produtos Clicar em produtos aqui Ó Já tá aqui o meu relógio Tá aqui o meu relógio Ó o preço De 159 Por 99 As fotos estão vindo ainda Deixa eu ver aqui na drop Ó Estão carregando ainda as imagens Então é normal Que ela ainda não apareça aqui E aqui na descrição Eu posso pegar só Dar um control A Que é selecionar tudo né Control A Vou deixar aqui ó Control A Aí você apaga Tudo que tem aqui E aqui onde você coloca A copy do seu produto A descrição Aquela Toda aquela parte De persuasão Que você vai utilizar No seu produto tá Todas as gatilhas mentais Tudo mais Rafael não sei Como criar uma copy Me ajuda a criar uma copy Rafael pensou em tudo E vai te ajudar sim tá Aqui embaixo na descrição Vai ter um link Aonde vai te levar Pra um arquivo Pra um pdf Que eu criei Aonde eu te mostro Basicamente isso aqui ó Gente É esse pdf aqui tá Esse pdf Onde falo todos os princípios De uma copy E te mostro também Uma copy Aplicada em um produto Pra que você consiga Dessa forma Identificar como Vender melhor O seu produto Certo Então esse é um ponto Muito importante O link vai estar aqui Na descrição Depois você me agradece Usa esse material Ele é gratuito Ele vai te ajudar demais A criar uma descrição Que venda Pro seu produto Show Então olha só Depois você diz Que eu não te ajudo né Depois você diz Que eu não te ajudo Tá Então tá ali já pronto O nosso produto já tá aqui E a última etapa Então o nosso produto Já tá na loja Agora você já sabe Como editar A descrição Como criar uma descrição Porque você vai usar O link que tá aqui embaixo Pra fazer a parte da copy Do seu produto né Pra trazer um texto persuasivo Real pro seu produto Agora o próximo etapa Que a gente precisa fazer gente É trazer pessoas Pra nossa loja Trazer pessoas Pra nossa loja Deixa eu só vir aqui ó Antes eu vou clicar aqui Em ver produto E ver como é que o produto Tá na nossa loja Tá aqui o produto Na nossa loja Deixa eu só fechar aqui Entendi E aqui ó Relógio luxuoso Tal, tal Aqui eu vou botar Na nossa loja Aí aqui tá com a descrição Ainda Porque eu não cheguei a salvar Depois que eu excluí Mas depois eu coloco A minha descrição Com a minha copy Bonitinha De acordo com o PDF Que você vai ter acesso também Certo? Então depois você dá uma olhada Como fica Esse tema aqui Você pode usar esse tema Pode usar o outro tema Como você quiser Faça os testes aí E olha E olha aqui É o que eu te falei antes ó Daquela promoção Que a gente criou lá Junto com os cupons ó 10% off Comprando dois ou mais Se a pessoa comprar dois ou mais Ela ganha 10% de desconto Na hora Beleza? Isso é bom demais Deixa eu clicar aqui Em comprar Ver carrinho Finalizar a compra Ó Tem umas coisas das cores Que eu posso modificar lá Tipo Que esse carrinho Eu já não gostei muito Mas depois Na parte de tema Depois você edita isso lá Igual a gente fez Eu vou colocar o e-mail aqui Deixa eu só te colocar o e-mail Pra te mostrar uma etapa antes Deixa eu colocar essa parte de cadastro Só pra mim te mostrar ó Como é que fica ó Frete internacional Chega entre tal dia e tal dia Aqui eu coloco os meus dados tá Tudo mais Só pra te mostrar O que ficava Aquele ponto do frete Tudo mais Aparece frete grátis Tudo mais Certo? Só pra você Estar ciente disso Deixa eu colocar aqui Deixa eu colocar os dados aqui Que eu vou te mostrar também Aonde que fica Aquela mensagem que a gente cadastrou No final falando sobre A compra no cartão Deixa eu colocar aqui Olha aqui ó gente Cheguei na parte agora De colocar os dados Meu cliente já tá na parte Colocar os dados pra comprar E olha o que aparece pra ele aqui ó Aquele aviso que nós cadastramos Lembra? Compra realizada no cartão de crédito Recebe envio imediato Boleto bancário Pode levar até 3 dias Para carregar no sistema Então isso aqui é a mensagenzinha Que aparece lá no checkout Que faz com que a pessoa Tenha uma tendência maior A escolher Cartão de crédito Na hora de escolher um deles Então até pra mostrar pra vocês Aqui como é que fica Show? Agora vamos falar um pouco Sobre tráfego tá gente Como trazer pessoas Para sua loja Primeiro ponto que a gente Tem que ter em mente tá Esse é a etapa número 8 A última etapa Onde você vai trazer pessoas Pra sua loja Sua loja já tá pronta Você já cadastrou produtos Eu recomendo que você cadastre No mínimo uns 10 produtos Nessa loja Pra quando a pessoa entra E ela não fique perdida E ela entenda ali Que tem mais produtos Se ela entrar e tem só um produto Passa pouca confiabilidade Pra pessoa A pessoa tem uma confiança Um pouco menor nessa loja Então passa quase zero credibilidade Então coloca uns 10 produtinhos Você não precisa fazer Uma cópia especializada Pra cada um Você pode fazer uma descrição bem simples Só pra encher sua loja mesmo Só pra deixar ela mais bonitinha Agora vamos falar sobre tráfego Na hora de você atrair pessoas Você tem duas opções Ou você vai fazer o tráfego pago Ou você vai fazer o tráfego orgânico Tráfego orgânico nada mais é Do que quando você traz pessoas Sem ter nenhum custo Ou então quando você fecha parcerias Com pessoas que já tem uma audiência Certo? E você só vai pagar essas pessoas Depois que vender Qual que é as estratégias Que você pode utilizar tá? Pra tráfego orgânico Que eu recomendo Anota aí Marketplace do Facebook Anuncia seus produtos lá No marketplace do Facebook De acordo com o seu perfil Coloque lá Com certeza vai sair vendas Eu tenho diversos alunos Que a primeira venda Sai do marketplace Pra que eles consigam já entender Como é que o negócio funciona E tudo mais Então é muito importante isso Outro ponto bem importante Pra você fazer vendas no orgânico Feche parcerias com páginas Com influenciadores Por permuta Ou seja No momento que a pessoa Oferecer o produto A cada venda que ela tiver Com o cupom dela especial Automaticamente ela vai ganhar 20% do valor Que a pessoa gastou Por exemplo Então eu sou influenciador Eu ofereci a água Da sua loja No momento que Alguém comprar Digamos que a garrafa Custa R$99 Eu vou te dar 20% A pessoa comprou Por R$99 R$20 Que você paga Pro influenciador Então você consegue Fechar parcerias assim Busque influenciadores De até 50 mil seguidores Influenciadores menores Que vão querer Fechar essa parceria com você Então influenciadores grandes É mais difícil De você conseguir Esse tipo de parceria Outro ponto Pra tráfego orgânico Use o TikTok Crie o TikTok Crie o TikTok Pra sua loja E publique diariamente Vídeos lá Com as músicas virais Do momento e tudo mais Mostrando o seu produto Certo? Então também Ajuda muito Agora Pra tráfego pago Gente O que eu recomendo pra você Se você não entende nada De Facebook Ads Se você não entende nada De tráfego É só você Agora esse é o último bônus Desse tutorial aqui É só você pegar Me chamar lá no direct Que eu vou te mandar Uma aula Totalmente de forma gratuita Uma aula de mentoria Onde eu vou te mandar Todo o passo a passo Como que você faz Pra entender a plataforma Se você é iniciante Nos anúncios Essa aula vale um curso É como se fosse um curso É mais de uma hora Explicando como que funciona O Facebook por dentro Como que você faz Pra anunciar e tudo mais Até mesmo alguns formatos De teste de anúncio Que eu faço na prática Então gente Se você quiser saber Dessa informação Só me chamar lá no direct Do Instagram Que eu te passo essa aula Então tô fazendo isso Justamente pra não falar Sobre isso aqui Pra esse vídeo Não ficar muito grande E assim Você vai ter um outro Conteúdo aí De forma gratuita Pra você acessar Então é uma aula Específica de tráfego pago Então cara Eu acho que esse vídeo Ficou por aqui hoje Fico feliz Que você chegou até aqui Já me diz aqui embaixo Mais uma vez Se você curtiu esse vídeo Me diz aqui embaixo Se você quer que eu faça Configuração de Facebook Eu faço um outro vídeo Como configurar o Facebook Pra sua nuvem shop E se você quiser a aula Específica de tráfego pago Me chama lá no direct Que eu te mando ela E os outros materiais Que eu disponibilizei aqui Também eu vou deixar aqui No link na descrição Perfeito? Qualquer dúvida que tu tiver É só me chamar Bora pra cima E o principal Esse conteúdo Que eu fiz aqui hoje Ele não vai servir de nada Se você não aplicar Então o ponto principal É aplica cada coisa Que eu falei aqui Cada coisa que eu te mostrei aqui hoje Que é isso que vai te trazer O resultado que você tanto quer Eu te vejo no próximo vídeo Tamo junto Valeu!